Fala aí meus amigos do Drive 5P2 Pesta Vou falar um pouquinho aqui sobre dirigir nessa situação Eu sempre comento que primeiro, choveu? Nós sempre devemos manter a distância aí Uma distância boa do carro da frente Eu não fico colado Eu diminuo a velocidade, eu tomo distância do carro da frente Eu me mantenho aqui, ó Do lado direito da faixa Nesse momento eu estou no meio Ok? Mexer aqui na câmera Eu estou no meio Então eu deixo espaço Para esse lado aqui, ó Vamos enfiar o dedão aqui na tela Então eu deixo espaço para o lado esquerdo Eu me mantenho mais do lado direito Por quê? Porque as motos Eu dou passagem para elas Eu deixo eles passarem pelo lado esquerdo Agora se eu ando no meio Ou eu estou aqui no centro, né? Na faixa do meio Mas eu permaneço aqui, ó Vou jogar aqui para o canto, ó Agora eu estou do lado esquerdo Estou bem aqui do lado esquerdo O que que acontece? Atrapalha os motoqueiros Porque os motoqueiros precisam de quê? Espaço, né? Para passar Outro detalhe Você fica sempre atento a esse som Pih, pip, 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 buzinou Moto Você já olha no retrovisor Na verdade ele está aqui Ele está te alertando, né? Porque se você fechar ele Fizer algum movimentinho aí De brusco pra mudança de faixa ou desviar de algum buraco você vai jogar motoqueiro no chão então eles fazem isso pra te alertar é claro que enche o saco porque um monte de moto aqui em São Paulo um monte de moto buzinando mas é a forma deles se manterem mais tranquilos mantenha do lado direito caso você estiver aqui na faixa do meio agora se você estiver na esquerda eu vou mudar de faixa aqui eu vou pra esquerda e aí vai mudar as coisas o que nós vamos fazer agora eu vou me manter do lado esquerdo porque eu vou dar espaço pra eles do lado direito tá vendo aqui o carrinho branco tá tendo bastante espaço pra moto passar caso venha né então eu me mantenho aqui na esquerda você pode vir verificando fazendo isso olha aqui a moto passando tranquilo ele nem buzinou porque ele viu que tinha um bom espaço ele viu que eu estou mantendo eu e o rapaz aqui da direita estava mantendo o carro bem alinhado dentro da faixa né então ele já entende que não vai ter problema olha o outro também passou sem buzinar tá vendo porque está tendo espaço olha a moto lá na frente não sei se dá pra ver olha como está tudo apertado está tentando passar vou dar um zoom depois vou até jogar o carro aqui pra esquerda que eu joguei pra direita pra mostrar pra vocês então são coisinhas pequenas e se a gente for se alinhando não vai causando tanto problema e tanto estresse né então essas são as dicas para você meu querido eu vou ficando por aqui um forte abraço fiquem com Deus não esqueça de curtir ah e outro detalhe se você não é inscrito se inscreva no canal se inscreva no canal queridão um forte abraço tchau 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 até mais